Olá, Mônica Oliveira aqui para mais um vídeo, tenho passado todos os dias por aqui para compartilhar conteúdos sobre relacionamentos, mas propriamente relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos e também, lógico, relacionamentos saudáveis, porque é maravilhoso quando você passa por uma tempestade, por um dilúvio, por um trauma, por uma dor, mas como nós sabemos que sempre existe a luz no final do túnel, a esperança, nós sabemos que um deserto, ele é só passagem e é maravilhoso quando você começa a experimentar algo novo, algo novo da parte de Deus e consegue inclusive transbordar essa área, então se você está aí passando por um relacionamento altamente tóxico nesse momento, aquele que você acha que não tem mais jeito e que não tem jeito mais para a sua vida, saiba que tem jeito sim, saiba que tem uma vida, uma vida a ser vivida, tem sim jeito para uma pessoa que deseja, sonha, quer do fundo do coração, ter um relacionamento saudável, tá bom? Não se apegue a uma fase, você não é uma fase, uma fase não define a sua vida, uma fase é uma fase, as fases ruins só acontecem na nossa vida para nos fazer crescer, para nos chamar para algo maior, então se liga, fica comigo nesse vídeo, que esse vídeo é para falar sobre narcisistas na bíblia e eu já gravei um outro vídeo há um tempo atrás falando sobre narcisistas na bíblia, na verdade eu não falei sobre personalidade, sobre exemplos de pessoas citadas na bíblia, mas eu falei sobre as características que estão descritas na bíblia, que descreve fielmente uma pessoa narcisista, onde eu pego todo o comportamento de uma pessoa narcisista e busco onde está escrito esse tipo de comportamento na bíblia e eu já encontrei em 2 Timóteo no capítulo 3 do versículo 1 ao 9 propriamente ou ao 10, você pode pegar sua bíblia e ler, eu separei aqui a minha bíblia para ler com vocês e eu estou chamando esse vídeo de narcisistas na bíblia parte 2, por que parte 2? Porque eu trouxe de uma forma um pouquinho mais detalhada dessa vez esse mesmo conteúdo, de forma que de repente você já assistiu o primeiro vídeo que eu gravei sobre narcisistas na bíblia e esse aqui complementa também, explica de uma maneira mais detalhada aquele primeiro vídeo, ok? Então vamos lá, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, sou coach, formadora de coach, trabalho bem especificamente com inteligência emocional também nos meus treinamentos, eu ministro treinamentos presenciais e online, onde eu trato, falo, compartilho conteúdos sobre inteligência emocional, por que? Porque eu acredito sim que de uma dor nasce um chamado, eu sou o produto do meu produto, eu sou uma pessoa que fui transformada com base na inteligência emocional, inteligência espiritual, porque não dá para separar, tem pessoas que falam, Mônica não dá para separar a parte espiritual da parte emocional, eu digo não, tudo anda junto, porque uma completa a outra, nós precisamos sim alinhar toda a nossa parte emocional, fortalecer o nosso espírito e eu falo sobre tudo isso, ok? Bora lá, vamos falar então agora sobre narcisistas na bíblia e eu não vou conceituar aqui o que é o narcisista, porque eu tenho outros vídeos meus falando sobre tudo isso, conceituando, enfim, você vai no meu canal e me segue, eu te convido a me seguir, porque tem muito mais coisas, muito mais conteúdos bons para compartilhar com você, tá bom? Então já aproveito aqui antes de iniciar, falar do segundo Timóteo capítulo 3, eu quero pedir para você já assinar o meu canal, se você ainda não é inscrito no meu canal, tá bom? Também aciona aí o sininho para receber as notificações, eu quero que você me ajude a compartilhar a minha mensagem, dê aí o seu like, porque assim o YouTube entende que essa mensagem é relevante e ajuda e amplia esse conteúdo para mais outras pessoas e eu conto com a sua ajuda e já quero dizer logo para você o seguinte, eu não sei se você está sufocada passando por um relacionamento com o narcisista, se você já passou, se você ainda não passou e você assiste de repente um tipo de conteúdo desse para você aprender, para você já se prevenir, o que é maravilhoso, o que é ótimo, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você passa por um relacionamento abusivo, se você está aí amargando dores, saiba que tudo isso não é para o seu fim, tudo isso é para que você se prepare, para que você se fortaleça, para ajudar outras pessoas, então o propósito do meu canal não é só ficar, ah, eu vou ficar detonando o narcisista, eu vou ficar falando mal de um narcisista, não é esse o propósito, o propósito é ajudar você e ajudar outras pessoas que estão passando por dores, estão aí sofrendo nas mãos, nas garras de um narcisista, não sabe o que fazer e acha que é o fim da linha, não é o fim, o propósito desse canal é levar conhecimento, esclarecimento, esperança e fé, para que as pessoas possam entender que existe sim, por meio de conhecimento, por meio de mais proximidade com Deus, por meio de estudos e tudo isso, autoconhecimento, você pode sim ter uma vida abundante aqui na terra, então me ajude a compartilhar esse conteúdo, ok? Esse conteúdo é para salvar vidas, não é? Porque nós sabemos do grande número de pessoas, eu falo muito com mulheres, direciono meu conteúdo ali para mulheres, devido ao nicho que eu escolhi para esse tempo, mas os homens que assistem o meu canal, eles são muito bem-vindos, muito mesmo, e eu também conto com a sua ajuda, com a sua colaboração, para que essa mensagem, esse conteúdo, possa atingir milhares e milhares de pessoas, lembrando que narcisismo, né? Vamos falar de um gênero, independente se é homem, se é mulher, independente do gênero, a pessoa narcisista, nós falamos sobre pais narcisistas, mães narcisistas, filhos narcisistas, enfim, mas o foco nesse vídeo é trazer a luz da Bíblia, né? Onde está escrito aqui as características, ok? Então vamos lá, eu quero ler para você aqui, segundo Timóteo, capítulo 3, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, inclusive, capítulo 3, do versículo 1 ao, vou ler até o 9, tá? E vou comentando aqui cada característica aqui de escrita, lembrando que os narcisistas, no fundo, no fundo, eles querem parecer que eles são grandiosos, que eles são o rei da cocada preta, que eles são, né? Tudo aquilo, tem o poder, mas no fundo, no fundo, nada mais são crianças mal resolvidas, ok? Aquelas, aqueles, aqueles que não cresceram, na verdade, aqui, pobres de espírito, ok? Tem, na verdade, um complexo de inferioridade terrível, tremenda, que eles escondem por trás de uma capa, essa é a verdade de todo narcisista, então, como eles não têm identidade, porque o narcisista não tem identidade, eles estão desconectados do criador, eles estão desconectados do princípio de Gênesis, por isso, eles conseguem fazer, cometer tantas atrocidades, e, ai, acabar, né? Com o lado emocional de tantas pessoas, porque eles estão desconectados com o criador, eles não têm identidade, então, eles não manifestam a real identidade, porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, nós temos o nosso Deus dentro de nós, e o que que os narcisistas fazem? Eles negam isso, ok? Então, vamos falar sobre isso, é, o que que diz aqui, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, inicia no versículo 1, dizendo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos, versículo 2, porque haverá homens amantes de si mesmo, e eu fui buscar no Dr. Google, né? Fui buscar ajuda, para trazer para vocês aqui nesse vídeo, um comentário, um sinônimo, um significado, de acordo com as pesquisas que a própria, o próprio Google traz para nós, né? E falando de homens amantes de si mesmo, os psicanalistas, eles denominam a, isso como a síndrome do, do narciso, e na verdade, quando nós falamos homens amantes de si mesmo, nós queremos dizer o que? São homens que exageradamente, eles cultuam o seu próprio ego, são aqueles que só se, eles se alimentam do próprio ego, e os narcisistas são exatamente assim, então, eles, somente eles estão certos, eles não suportam ser repreendidos, eles não suportam, quando você quer apontar uma, um, um, uma falha de um narcisista, eles têm tanto aquela coisa do ego, que eles não suportam isso, e eles acabam querendo convencer qualquer pessoa, inclusive até você mesmo, de que você está errado, então, não tem ninguém certo na concepção de um narcisista, é só ele que é certo, ele critica, ele fala mal de todas as pessoas, e olha que o narcisista vê uma pessoa fazendo muito sucesso, muito sucesso, às vezes na internet, até, às vezes até uma pessoa que ele já conheceu, e ele viu começando, ele não suporta ver o sucesso das outras pessoas, ele arruma um jeito de ficar criticando, ele arruma um jeito de falar mal, e achar os defeitos daquela pessoa, e o mais interessante é que ele chega a ser até inconsequente, porque ele não observa que hoje as pessoas têm muita informação, hoje o conteúdo é aberto, muito conteúdo gratuito, as pessoas estão crescendo, se desenvolvendo, e aí na cabeça dele, eu acho que ele pensa que todo mundo é ignorante, e ele começa a falar mal de grandes personalidades, de pessoas, assim, muito íntegras, que estão fazendo aí um sucesso muito grande, pelo que são, né, e não unicamente pelo que tem, mas ele não suporta isso, então ele quer criticar, ele quer falar mal, ele quer achar os defeitos, e ele quer somente expor os defeitos dessas pessoas, pra ver se ele se engrandece, ok? Então, quando tá escrito lá em 2 Timóteo, né, amante de si mesmo, na verdade, o que que é isso? Eles, não é autoconfiança, eu não tô falando de autoconfiança, autoconfiança é diferente, tá? Eles têm aquela coisa do ego, é o culto ao ego, o amor excessivamente ao ego próprio, né, deles, em que eles acham que só eles estão certos e os outros não, tá? Aí, a palavra fala, também, no versículo 2, continuando, sobre avarentos, ele fala, porque haverá homens amantes de si mesmos, depois vem avarentos, e aí eu fiz uma anotação, também, sobre homens avarentos, que são homens mesquinhos, miseráveis, que tem um excesso de apego ao dinheiro, e depois vem presunçosos, olha, tudo isso aqui são características de uma pessoa, que uma pessoa narcisista tem, desde o primeiro que eu coloquei, todas essas características, um narcisista tem, ok? Então, eu tô trazendo aqui pra você, uma luz, pra você observar, das pessoas que você conhece, com quem você convive, é, esse conjunto de características, tá bom? Então, não tô colocando caso isolado, por favor, não me interprete mal, porque tem pessoas que têm pontualmente alguma característica, e, assim como, quando as pessoas me perguntam, Mônica, como eu vou saber que uma pessoa é narcisista? Nós temos a DSM-5, que ali vem a descrição de nove características, então, se é uma pessoa, já tem cinco delas, ela já é considerada, mas eu falo isso em outro vídeo, então, eu estou aqui, trazendo dentro da palavra, características que eu estou lendo aqui, que uma pessoa narcisista tem, tá bom? Então, não tire, assim, isoladamente, mas vamos falar aqui do conjunto. Aí, eu parei no avarentos, que é mesquinhos, mas também, agora, a palavra fala em presunçosos, presunçosos, no mesmo versículo 2 do capítulo, é, do livro de 2 Timóteo, capítulo 3, ok? Presunçosos, e aí, um presunçoso, ele se julga melhor do que os outros, é o que eu estava falando inicialmente, eles são muito vaidosos, então, porque eles têm uma vaidade excessiva, eles acham que são mais inteligentes do que os outros, e, na verdade, não são muito pelo contrário, ok? E aí, vamos lá, blasfemos, no mesmo versículo 2, blasfemos, e aí? Desobedientes a pais e mães, não precisa nem falar, né? Ingratos, profanos, e aí, vamos comentar? Estou aqui nas minhas anotações aqui, tá? Quando fala de blasfemos, ai, blasfeme, é uma ofensa, é um insulto a uma outra pessoa, mas, principalmente, um insulto a Deus, ok? Os narcisistas, eles, por causa dessa coisa da grandiosidade, eles acham que são semideuses, né? Então, naturalmente, eles têm um comportamento tão terrível que dá nojo, né? Isso chega a dar nojo, mas vamos lá, a blasfêmia também é um ato injurioso contra uma pessoa respeitável ou, principalmente, em primeiro lugar, contra Deus, ok? E aí, quando nós falamos, desobedientes a pais e mães, nem precisa falar isso, né? Nem precisa comentar. Ingratos, que não demonstra gratidão, eles não demonstram gratidão, eles não reconhecem o mérito das pessoas, tá? Isso tudo tá no versículo 2, tá? E profanos, que é aquele que é contrário às coisas de Deus, tá? Que eu não comentei. Agora, vamos pro versículo 3, de 2 Timóteo. Sem afeto natural, sem afeto natural. Os narcisistas, eles não têm empatia, eles não conseguem se colocar no lugar do outro. Eles não têm apego às pessoas, eles têm apego a coisas e resultados. Eles só têm apego àquilo que as pessoas podem proporcionar pra eles, aquelas vantagens, aqueles benefícios que as pessoas podem proporcionar a eles. Mas eles não têm apego à pessoa, à essência humana, à pessoa natural, ok? Isso tem uma diferença muito grande. O narcisista não consegue, ele não tem a capacidade de ter um apego. Ele pode até falar que ama, porque é essa coisa de a conquista, tal, tal, eu quero manter a pessoa cativa ali, mas ele, o que ele ama, é o que a pessoa tem, é o suprimento que aquela pessoa tem, ok? Seja um suprimento material, seja sexo, seja reconhecimento pro ego dele. O que que essa pessoa vai proporcionar? É isso que ele ama, não é a essência, ok? Então, vamos lá. Então, eles não têm a afeição, tá? Nem a pai, nem a mãe, nem a cônjuge, nem a filho, nem a ninguém. Irreconciliáveis. Olha o que diz a palavra. Irreconciliáveis. Eles não se reconciliam. E, muito interessante, por isso que eles não se arrependem. Quando eles cometem uma atrocidade, quando eles erram também, eles fazem uma lambança. Principalmente com a própria vida, eles nunca reconhecem. Eles estão sempre superiores. Eles estão sempre querendo mostrar que eles, sim, são o rei da cocada preta, ok? Outra característica. Três. Caluniadores. Caluniadores. Eles são difamadores. E calúnia, inclusive, é um crime, né? Na verdade, eles vão imputar alguém publicamente, né? Que cometeram um crime, e isso é previsto em lei, ok? Aí, vamos lá. Incontinentes. Incontinentes. É quem age, quem fala, ou quem gesticula, imoderadamente, exageradamente, imputando coisas contra outras pessoas. Eles não têm restrições, né? Equilíbrio nisso. Quem é muito dado a gozos sensuais. Eu achei esse outro significado para a palavra incontinente. E eu achei coerente trazer. Por quê? Porque todo narcisista é muito promíscuo. E ele é muito dado a questão da sensualidade também, tá? Então, eu achei coerente. E aí, vamos continuar. Cruéis. Olha o que diz aqui. No versículo 3, que eu estou em 2 Timóteo, capítulo 3, tá? Estou no versículo 3. Cruéis. Cruéis. Ou seja, são maus. São desumanos. São malvados. São frios. São carrascos. E eles são o mesmo. Tudo que eles fazem com as pessoas, eles são muito frios. São muito maus. Depois vem. Sem amor para com os bons. Não preciso nem comentar, né? Depois vem no versículo 4. Começa falando traidores. Eles traem. Eles traem seja cônjuge, seja filho, seja no ambiente de trabalho, dentro de uma empresa, seja amigo, entre aspas. Porque narcisista não tem amigo. Narcisista só tem pessoas que ele se aproxima e que mantém ali. Inclusive, eles mantêm. Eles gostam de manter aquela rede de fãs, que são as pessoas que ficam acariciando o ego dele. Então, ele faz várias coisas. Principalmente muitos favores, entre aspas, porque ele quer manter aquela rede de pessoas acariciando o ego deles, tá? Então, eles são traidores, então eles são infiéis, tá? São infiéis mesmo. É uma coisa, assim, muito triste o que eles fazem. Por isso que a traição no relacionamento com o narcisista é algo corriqueiro, comum, tá? Uma pessoa, às vezes, demora para descobrir a traição, mas todo narcisista trai, ok? No versículo 4, continuando, obstinados. E aí, eu fiz uma anotação aqui sobre obstinados, que não se deixa convencer. São irresistíveis, perdão, são inflexíveis. São irredutíveis e eles também têm desejo de vingança, tá? Todo narcisista tem isso, tem desejo de vingança. Eles não se deixam convencer, só eles que estão certos. Depois, orgulhosos. A palavra já diz, é claro, né? É uma vaidade exagerada. Eles são orgulhosos. Continuando no 4, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E aí, eles procuram satisfazer mais o próprio ego, o seu próprio ego, e desprezam as virtudes vindas da parte de Deus. No versículo 5, de 2 Timóteo, capítulo 3, é isso que eu estou lendo aqui. Tendo aparência de piedade, mas negando-se a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha o que apóstolo Paulo diz aqui nessa carta ao 2 Timóteo. Ele não fala assim, ó. Destes, para estes, ou por estes. Você faz jejum, você ora, você fica um tempo ali se entregando à consagração por estes. Ele não está falando isso. Ele está falando simplesmente, destes, afasta-te. Por quê? Porque ele estava falando aqui com quem já conhece a palavra. Entende? Olha o que ele fala no versículo 7. Ele fala o seguinte, Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quem é a verdade? A verdade é Cristo, a verdade é Jesus. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O que o apóstolo Paulo disse para nós? Afasta-te. Então não adianta você falar assim, Ai, Mônica, eu vou fazer um jejum de 30 dias, porque eu descobri que eu tenho um narcisista em casa e eu acho que eu consigo mudar ele. O narcisista, o narcisista, sabe como é que consegue? Sabe como é que é a solução para o narcisista? Só nascendo de novo. De acordo com a linha psicanalítica, de acordo com a linha terapêutica, de acordo com a psicologia, narcisista não muda, narcisista não tem cura, falando secularmente, tratamento celular, secular. Por quê? Porque narcisista não é uma doença. Narcisista, narcisismo, é um jeito de ser. Eles não têm caráter, na verdade eles são mau caráter. E não existe solução química para a falta de caráter. Não tem remedinho que você dá, Ah, eu vou no médico, ele vai prescrever, vai tomar uma cápsula aqui, um remédio, um medicamento, e vai mudar o caráter desse ser das trevas. Não! E nós sabemos que o problema vai muito além. O problema vai de ordem espiritual. Sim. E aí, falando, levando para o lado espiritual, Mônica, como funciona isso? Um narcisista não pode mudar, falando do cunho espiritual, nós sabemos que para o Senhor, para Deus, tudo é possível. Como funciona isso? Olha, a explicação é, o narcisista, ele, como é um jeito de ser, ele padronizou aquele jeito de ser, ele não se abre para que o Espírito Santo mova, faça uma transformação genuína na vida dele. O Espírito Santo, ele não invade. Quem invade é o inimigo. O Espírito Santo não. Então, o Espírito Santo, ele está pronto, ele está aqui dentro, mas ele está pronto, pronto para um sim. Mas ele espera que exista sim uma aquebrantamento genuíno, uma conversão genuína. E ele está sempre pronto para moldar, agora, para nos moldar. Mas o que o narcisista faz? Ele se fecha, ele se tranca. E aí, ele não permite que o Espírito Santo faça isso. O Senhor nos deu o livre-arbítrio. Nós escolhemos. Nós escolhemos a verdade ou não. E o que acontece com os narcisistas é que eles se fecham. Por quê? Porque eles acham que são seres superiores. e eu tenho feito sempre um apelo pedindo para pessoas quando conhecerem alguém que é diagnosticado narcisista, que sofreu uma transformação genuína e pessoal, eu já fiz esse apelo em vários vídeos. Entra em contato comigo, me manda um WhatsApp que eu sempre deixo embaixo da descrição do vídeo, o Instagram, o direct no meu Instagram eu deixo embaixo da descrição do vídeo. e eu preciso muito saber quem é essa pessoa, como que foi, o que foi, porque até hoje eu estou gravando esse vídeo aqui dia 2 de janeiro de 2022 eu ainda não recebi nenhum depoimento, nenhum relato, nenhum testemunho. De acordo com a linha psicanalítica não tem cura. De acordo com a psicologia, enfim. E vamos trazer para o lado espiritual o que que precisaria acontecer para um narcisista mudar. precisaria nascer de novo, nascer de novo, um arrependimento, uma conversão genuína, se abrir para o mover do Espírito Santo. É isso, esse é isso que precisaria acontecer. Como eles não fazem isso, eles não permitem isso, eles não mudam, não alcançam essa transformação, não porque o Senhor não tem o poder de fazer isso, o Senhor pode todas as coisas, porém, ele nos dá o livre-arbítrio que é escolha e nós escolhemos o caminho. E é isso que tem acontecido. Os narcisistas, eles têm uma escolha errada, um caminho errado que eles têm seguido. E por isso, essa febre, né, está se proliferando, esse monte, essa sociedade cheia de narcisistas, enfim. então, eu deixei aqui para vocês, eu vou concluir só com o versículo 9, terminando aqui o versículo 9, né, não irão porém avante, não irão porém avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles, ou seja, a todos será manifesto a sua loucura e os narcisistas, eles são mesmo, são como loucos, viu, porque o que eles fazem, o que eles aprontam, aquela manipulação terrível, aquela manipulação, aquela violência emocional, ai, terrível, e isso está na hora de acabar, está na hora de parar, não é? Esses vídeos, eles não são para ficar enaltecendo o narcisista, não, esses vídeos são para levar conhecimento para que você, se ainda estiver passando por uma situação nas garras de um narcisista, passando por gaslighting, que você possa sim, por meio de conhecimento, entender que existe sim esse tipo de pessoa e eles estão por aí, nas empresas, dentro das nossas casas, eles estão nas igrejas, eles estão nas escolas, eles estão por aí, e de repente você pode estar convivendo com um que te culpa por tudo que você faz, que tudo que você faz está errado e aí você de repente tem vontade até de morrer, não aguento mais, mas saiba que a culpa não é sua, a responsabilidade sim, é sua, porque a responsabilidade é sua pelos seus atos e você escolheu viver com essa pessoa, isso é responsabilidade, mas a culpa por isso, não fica se culpando, ok? E tem solução. Bem, esse vídeo já ficou longo demais, eu quero já deixar aqui o meu pedido mais uma vez para você se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, me ajude a compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, eu creio que esse assunto é um assunto de utilidade pública, é um assunto longo, então, de pouco a pouco eu vou trazendo mais informações aqui para vocês, tá bom? Dê seu like, deixe seu comentário também, assim eu vou conhecer mais um pouquinho sobre você e a gente vamos trocando aí, né? Vamos trocando experiências, vamos trocando informações e eu te encontro no próximo vídeo. Beijo no coração, tchau, tchau!